MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daíê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e hoje nós estamos aqui mais uma vez no GTA V Online. Isso mesmo, eu e a minha namorada e, claro, vocês, meus inscritos. Fala aí, meu amor! Oi, gente! E a corrida de hoje, pessoal, quem vai correr sou eu. A gente fez um esquema boladão aqui, tá ligado? Cada um corria uma corrida. Primeiro ela começou, depois fui eu, depois foi ela e agora tô sendo eu de novo. E nessa corrida a gente vai usar uma moto, tá? Então vai ser meio que umas instantes meio marotas, umas rampagens loucas de motos, certo? Então vamos ver aí o que é que tá aí. O Dudu P.K., o Mateus MSB, o Story Ghost, The Amorim e Edu Santos GMT. Todos amigos meus aí na PSN, todos são patriarcas. Tá carregando aí o serviço, preparando a sessão. Vocês estão ligados que a Rockstar ultimamente tá com serviços meio ruins, né? De hospedagem aí do GTA Online. Só começa a tá breve quando começa a gravar vídeo, né, cara? É sempre assim o negócio. Tem que contar. Quando não gravar vídeo aqui de GTA V não tinha nenhum problema, todo mundo gravava de boas. Mas quando o Pratice resolve gravar alguns videozinhos, dá sempre problema, véi. Lembrando que se vocês quiserem mais corridas em sondas tipo afas que a gente tá fazendo, comentem aí, deixa eu passar no hashtag legal, uma me ajuda. Hashtag Pratice e canal corram. Isso aí, pois é, amor. Quem quiser então mais corridas assim, comentem aí nos comentários. Hashtag Pratice e canal corram. Beleza? Bom, se não der certo isso daqui eu vou cortar, tá pessoal? E daí, assim que começar a corrida daí, eu vou voltar a gravar novamente. Não sei se deu algum problema na sessão aí, tá? Então é isso daí. Bom pessoal, voltamos aqui, deu uma bugada insana. Mas vamos lá, né? Agora voltou então. Vamos aproveitar que voltou. E vamos começar logo antes que o Bugue de novo. Bora lá então, véi. Vamos ver ali, ó. Pratice Style, piloto profissional. Venceu 12 e perdeu 15, ó. Lembrando que todas que ele perdeu, fui eu que perdi. Não, nada a ver, amor. Deixa disso. Nada a ver, pô. Nada a ver. A começar agora a treta. Peguei a Akuma. Akuma Batata. Vamos ver se essa moto é boa. Vamos ver se essa frasezinha que eu falei pra vocês aí lembra a infância de algum de vocês. Vamos buzinar aqui pra puxar os patriarcas. Buzina aí, pô. Olha só esses caras, velho. Estão fazendo bugzinho de empinar aqui, né? Pra se destacarem na corrida. Caceta, olha só isso aqui, mano. Caceta! Não esperava por isso, velho. Eu não esperava por isso, meu. Me fudi, ó. Fiquei em último, caralho. Só por causa da minha dubagem mesmo. Acho que esses caras aí que foram na frente aí, ó. Foram na frente. Já sabiam desses esquemas aqui, hein. Já tinham corrido. Não vale, pô. Estou em terceiro lugar de cinco colocados. E agora? E agora? E agora? Caraca, mano! Como é que faz isso? Tem que frear ali, eu acho, hein. Vamos ver, vamos ver. Tem que frear aqui. Aí, ó. Sem nenhum problema. Só tinha aqui no esquema. Agora estamos em segundo lugar. Primeiro? Primeiro? Eita! Primeirão, então, hein. Vamos cuidar aqui onde é que a gente vai. Vamos bem, devagarinho aqui. Isso aí, mano. Essas corridas aqui, ó. Mais requer a nossa paciência do que a nossa pressa, né. É verdade. O negócio tem que ser sempre na habilidade, na calma. Olha só. Olha só o negócio. Vamos vir pro cantinho aqui. Já era. O pessoal lá, os petrax que se perderam lá atrás. Vou aproveitar, então. Eu vou arrancar, mano. Vou arrancar na frente. Vou disparar. O que tem que fazer aqui? Nem sei agora. Tô indo perto do mar aqui. O negócio tá ficando estranho. Ih, eita, cara. Olha só que foda. Calma! Não, filho da puta! Não! Ah, merda. Merda, mano. Porra, cara. Tentei atalhar ali. Devia ter ido pelo caminho. Eita, 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 eita. Calma, maninho. Calma. Agora. Vamos ali. Não muito rápido. Uou! Aí, ó. Bem que negócio de dia, né? Lighthouse. Lighthouse é... Esse daqui. É o farol. 10, 10. Sabe quando a pessoa tá pulando e um monte de gente levanta a platinha? Tipo, 10, 9. Aham. 10, 10, 10, 10. Caceta, eu fiz no barge aqui, ó. Acabei caindo. 10 no barge, né? Vamos lá, vamos lá. Sobe no farol. Sobe, sobe, sobe. Estou indo bem devagarinho aqui. Farol e... Não, farol virou com farol. Farol, farol, farol. Espera aqui, hein, mano, amor? Carol, farol. Farol, farol. Ah, tá, mano. Estamos no fim já, não acredito, mano. E agora? Onde é que tem que ir? Tem que pular no mar. Olha só, olha só, olha só. Tá louco, mano? Não, que é isso, porra. Caralho, representando aqui, hein? Primeiraço nessa porra, mano. Parabéns, amor. Obrigado. Você merece, você se dedicou ao máximo. Você é um campeão. Obrigado, amor. Com aquela voz irônica, assim, sabe? Mamãe, é irônica. Você é meu super-herói. Ah, que é isso, mano. É assim. Então, esse daí, patriarcado. Pô, primeira corrida aí que acabou em primeiro lugar nos vídeos. A outra, acabei em segundo, né? Mas tá valendo, então. Muito obrigado aí a todos vocês que estão apoiando essa série de vídeos de GTA V no modo corrida. O que que foi isso, cara? O cara pulou na água com a moto. Hashtag, Prades e Karol Corram. Isso aí. Hashtag, Prades e Karol Corram. Preciso aqui continuar, beleza? Não esqueçam de deixar o like e os favoritos de vocês aí pra me ajudar na divulgação deste vídeo e do meu canal. E se caso ainda não forem inscritos no canal e tiverem chegado aí por qualquer fanpage parceira, pelo amor GTA ou pelas outras GTA V viciados e coisas do gênero, voltem lá, compartilhem o post e se inscrevam no canal, certo? Então é isso daí. Valeu. Falou. Até um próximo vídeo e... Fomos! Fomos!